Correção é sinônimo de facilidade. Isso eu achei interessantíssimo, porque pouca gente fala a respeito disso, talvez porque isso derruba um pouco um dos principais mitos da modernidade em relação ao músico que a gente cultiva até hoje. Um grande músico, um grande violonista seria aquele capaz de fazer coisas difíceis. Não. Um grande músico é aquele que é capaz de transformar passagens difíceis em passagens fáceis. Isso significa que a gente vê um músico tocando no palco, ele não está fazendo nada difícil. Para ele, pode ser difícil para você que está ouvindo, para mim. Mas para aquela pessoa que está ali naquele palco, ele só levou a peça para o palco porque naquele momento essa peça é fácil. Ou seja, ele está tocando corretamente uma determinada obra e para que a última prova de que essa peça está sendo corretamente executada é de que ela seja fácil. Vou citar de novo o exemplo que eu peguei no começo da explanação sobre o decálogo de Pujol. O Capricho Árabe de Francisco Tárrega. Quando a passagem de salto de posição de ligados da introdução dessa peça está bem realizada e ela tem necessariamente que soar fácil. O Tárrega escreveu, não me lembro bem a dinâmica que está marcada na partitura, depois vocês olhem nos arquivos de vocês, mas ele não escreveu fortíssimo, não escreveu forte. É de piano para baixo. Piano pianíssimo. É uma passagem que tem que soar muito leve, muito evocativa, muito sutil e muito singela, muito tranquila. E é uma passagem tecnicamente extremamente complexa. Pois, o dia que a gente conseguir transformar essa passagem em uma passagem fácil de ser tocada significa que ela está tocada de maneira correta. Então, é uma coisa que nem sempre os estudantes de música percebem de maneira clara o suficiente. Eles querem manter a dificuldade de realizar uma determinada passagem como se fosse uma espécie de troféu, uma medalha de ouro olímpica, um prêmio por ter conseguido fazer alguma coisa muito difícil. Eles tentam ostentar essa dificuldade, quer dizer, tocar como se estivesse mostrando para as pessoas que aquilo é difícil de ser feito. Sinto muito, mas, assim, por mais que a gente possa estabelecer boas comparações entre o esporte e a música, nós buscamos sempre a facilidade para a resolução de elementos técnicos. Então, uma das formas de saber que nós estamos tocando corretamente uma passagem musical é sentir que aquela passagem ficou fácil de ser executada. A CIDADE NO BRASIL